Eu nunca vi fazer tanta exigência E tenho 42 anos a mais E agora que assumi a presidência Você aparece em todos os jornais Você só pensa em luxo e riqueza Comprar daquilo que quer sem temer Bela arrecatada e do lar é a Marcela Formada em direito sem nunca exercer Viajava de primeira classe ao meu lado Muitas cirurgias, muitos moechandões Quatro camareiras, babá e empregados E a casa da mãe custou sete milhões Marcela não tem senso de realidade Pra no meu governo fazer caridade Marcela não tem senso de realidade Pra no meu governo fazer caridade Pra no meu governo fazer caridade Para no meu governo fazer caridade E dificuldade na Guerra Nacional